Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco como foi a festa de Bahia. Eu queria ter gravado mais, gente, mas só que não deu. Porque a minha filha, ela tava chorando muito por conta do pula-pula. Olha, todas as festas que ela vai, se tiver pula-pula é esse chororô, porque ela quer entrar no pula-pula, mas na hora de sair ela não quer sair de jeito nenhum. Aí eu não consegui gravar muito por conta disso, porque ela ficou chorando o tempo todo. Então, gente, vamos lá pro vídeo. Tá no metrô, tia. Olha o cabelo de Gabi, como ficou. Tá achado, Gabi? Já vai. Ai, gente, já cheguei. Já entreguei aqui o salgado. Cheguei um pouco atrasada. Não, mas chegou, né? Apareceu. Tá aqui na luta. Minha gente, olha. Minha gente, que salgado é esse, moleque? Que delícia. Ela faz demais. Melhor salgado que eu comi na minha filha. Tá me enganando. Tá faltando ninho ainda, né? Sim. Como faz? Pula, mãe. Gabi já tá aqui, né? Pula-pula, aproveitando. Solta ela, Jelly. Pera aí. Vai, pula. Pula sozinha. Ela tem medo. Mãe, pula. Eita. Vai, mãe, pula. Pula. Pula sozinha. Pula sozinha, pula sozinha. Vamos pra mim, rapaz. E nós vai, pula. Mais pra trás. Pula aí. Olha. Sai, Brai, pula. Eita, como ele tá bonito. Pula. 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 Quando ela perdeu um peda, ela vai soltar a tua mão. Vídeo ali. Pula, pai, pula. Pula. Pula, pai, eu tô pulando. Pula, pai, eu bora. Pula. Bora, pula. Pula, pula. Por quê? Por quê? Pula. Por quê? Pula, mãe. Pula. Pula. Pula, mãe. Vem, vem. Vem, vem, vem. Olha. Ó, gente, como ficou linda a arrumação. Quem fez já essa arrumação? Qual, amiga? Aqui na mesa foi tudo mesmo, não foi? Eu ganhei essa linda. Mas como ficou linda. Pula, mãe. Ai, que lindo esse bando. Gente, ó quem tá aqui também jogando. Se não for assim, a gente não gravou mesmo. Charlie, vou aproveitar aqui pra tu ficar vermelhinha de frente às câmeras. Isso, obriga. Agradecer a vocês, viu, por tudo. Gente, essa mulher é um anjo, viu? Maravilhosa. Oi, gente. Tô aqui gravando também. Tchau. 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 Gente, aqui tá o pessoal aqui fora, aqui tá... Aqui é a minha filha, Rafael, a minha pequena é Gabi, a Adriele aqui e meu esposo. Música Sorri! Hoje! Parabéns, Braia! Parabéns pra você, minha data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, minha data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Tchau, 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 tchau! Vai! 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 Vai, Guilherme! Vai! Vai! Meu Deus do céu. O neném. Olha o teu beijo no cachorro. Cadê? Mostra o cachorrinho que tu ganhou. Um beijo. Um beijo. Quer não? E o cachorro? Tudo bem com vocês? O cachorro, o desejo, o amor da beijo. E fazer como eu tirei. Eu vou me dar bolo de bacia. O que foi? O bolo de bacia. Bolo de bacia, é. Bolo, não. O amor da cena. O bolo do bolo. A gente todo. É bacia, é bacia. É bacia, é bacia. E é. É bacia, bacia. Bona, beijo. Bona, beijo. Beijo. Tchau. 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 Olha o cachorro. Bona, bona, bona. Gente, eu ganhei isso daqui. Essa caixinha com essa cachorrinha. Como é o nome dela dela? Sky. Sky. Sei lá. Aí veio com Jujuba dentro. A menina já comeu. Ganhei esse livrinho aqui pra colorir. Aqui é um de cada. Que foi duas sacolinhas. Vamos ver. Esse chaveirinho. Esse chaveirinho. O que é o nome desse que é? Rubi. 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 Olha, veio dois tipos de chaveirinho. Esse daqui também, amor. Amor chaveirinho. Esse aqui eu vou colocar na bolsa de Gavinha. Esse aqui eu vou colocar na minha chave. Aqui tem outra. Veio essa caixinha milk aqui também. Que as meninas já comeram. Que tinha dentro. Também a gente saiu de lá. Era 8h40. Chegou aqui quase 11h. Aí vieram comendo no meio do caminho. Ó, essa casinha aqui. O nome Brian. Dois aninhos. E a... A sacolinha surpresa. Que a menina com medo também no caminho. Também tem um nome aqui. É Brian. Dois aninhos. E aqui é a parte de trás. Essa daqui foi a lembrancinha. Então gente, esse foi o nosso vídeo. A festinha de Brian. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou. Clica no like. E se inscreve. Para não perder mais vídeos. E também. Clica no sininho das notificações. Isso. Um beijo. Quase que não saía. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.